E aí 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 Olá amigos, como estão? Tranquilos? Bom, vamos continuar com mais um episódio De This War of Mine E Continuaremos de onde eu... Ah, agora ninguém... Mano, uma coisa que é estranha É que sempre que eu recarrego o jogo Tipo, mudo o que acontece Então, arraste pra ver mais informações Ah, tá Então, basicamente, cada hora que eu carrego o jogo muda Que é foda, né? Com fome e levemente deprimido Bom, vai deitar Eu tenho que ir e deitar Ah, mano Porra Não, se cura aí, velho Não vai abrir, não Se curar... Cadê o outro, mano? O Bruno tá dormindo Cadê a Katia? A Katia tá todo mundo dormindo, velho Aí Aí, amigo Você vai ficar melhor agora, velho Tá enfaixado Vai ficar bala aí Dois minutos Calma aí Deixa ele... Mandar a Katia conversar com ele Só pra... Pra ver que ele... Né? Se eles batem um papo diferente Vai, Katia Manda um papo reto pra ele, mano Vai, caralho Katia Por que que não quer conversar? Conversa com ele Aí, aí, aí Manda real Dá um beijinho nele também, não Não beija ele, não Mas conversa com ele Estou com fome, roubaram minha comida Aí, ó Esse cara batendo um papo Pra ver, né? Deixa eu mandar o Pablo Ele construiu alguma coisa aqui Todo mundo junto, cara Fica tranquilo Você fez o que você precisava fazer Tá, vamos ver o que eu posso fazer aqui agora Aí, ó Aquecedor é bom depois O que que eu preciso? Aquecedor eu tô tranquilo Eu vou fazer isso pra eu não correr... Pra eu não ser atacado, velho Onde é que o cara foi? Ah, ele vai construir ali em cima O cara tá... Tá manco, coitado Sim, as coisas estão difíceis Tá fácil pra ninguém Mas eu estou aqui com vocês precisarem de mim Caralho, mano, esse jogo é foda Puta que pariu, eu amo esse jogo Aí, ó Vou fechar mais uma janela E daí já... Quando eu faço isso Eu acho que as chances de eu se atacar da noite São menores Cadê o Boris? O que que ele tá falando aqui? Deprimido ainda Boris, velho Não fica deprimido, mano Fica bem, velho Bate um papo com a mina aí Aí, ó Fechei mais uma janela Deixa eu ver se dá pra eu fechar a outra Porque tem mais um buraco aqui Ah, tem janela Eu não sei, velho O que que conta como... Aqui... Eu não sei o que que conta como janela Não é um bom dia É um bom dia sim, cara Cara, eu vou acabar com a madeira se eu fizer isso Onde que eu vou fechar agora? Ah, é... É o último, hein? É o último, hein? Fecharei todos Vai dormir, borão Aí, vai dormir todo mundo Tá todo mundo cansado e com fome e triste Fechei todas as janelas, velho Se alguém me atacar durante a noite o bicho vai ficar louco, velho Quase que eu mandei cancelar sem querer, velho Cliquei duas vezes e não cancelou, ainda bem Tá, todo mundo dormindo Eu precisava de mais uma cama, né, velho Não sei se eu faço mais uma cama Pronto Fechou? Fechou, pronto Eu não sei se essas janelas contam também Essa daqui Mas se contar, fodeu Contar fodeu, bonito, velho Vamos lá, dá pra cama Usar 6 Caralho, só tenho 10 madeiras já, velho As madeiras já foram direto pro espaço Parece um sono decente Eu não sei, eu não vou fazer outra cama Você vai ficar aí enquanto ninguém acorda Ah, esse daqui não tá cansado, mano Então troca de lugar vocês dois, vai Vai lá que o Brunão, o Brunão já levantou Precisamos de comida, eu sei, agora Meu próximo objetivo é comida novamente Virou comida Calma que você vai ficar bem Você tá sangrando, mas vai se recuperar Caralho, mano, esse cara aqui é tudo Spider-Man essa porra Vai fazer aqui um negócio Não tenho água e nem negócio Que merda, velho Calma, eu tenho, eu preciso, né Não, aqui eu, calma Eu não tenho nenhum, um de zero É, eu tenho dois, tudo de três Caralho, mano, buga meu cérebro esse negócio Eu vou, eu vou ouvir o rádio Vamos ouvir o rádio Vamos ver o que o rádio pode fazer por nós Graças a alguma ajuda humanitária O café está disponível novamente em Pogué Embora o preço permaneça bem salgado Já não é mais uma total extorsão Maravilha, o café voltou Negócio do tempo assim, o tempo tá normal Para aqui, aqui é o café, né Os bandos saqueadores estão agitados Atacando casas todas as noites E aconselhavam manterem-se em alertas constantes Vem aqui, só ouvindo uma música Ah, mano, vamos curtir uma música então, né, velho Já que permitiu Vem aqui, Brunão Vamos fazer um filtrinho dos irmãos Maravilha Porque tá foda a água, velho Tá acabando, tá escassa Tá tipo São Paulo Minha cidade maravilhosa, tá sem água, mano Vou fazer dois, velho, vou fazer dois Vem aqui Dá pra botar pra eu fazer dois direto Eu brisei, né Vamos ver Levemente ferida, com fome triste Levemente ferida, cansada e triste Todo mundo triste, velho O que eu preciso fazer pra vocês ficarem felizes? Um violão? Se eu fizer um violão, os caras ficam de boa, hein Pode é gastar madeira pra fazer um violão, né, mano 14 graus Bom, já já a noite vai cair novamente Só quero ver o que vai acontecer, velho Eu fechei as janelas Eu espero que isso torne menos propício a pessoas invadirem a noite Pois é Tô no tranquilo aqui, a catinha Tô no triste, eu não sei como fazer O Pablo tá se recuperando Era só esperar Bom, acho que eu vou terminar o dia já É, eu vou terminar o dia Já são seis e meio Já vai acabar de qualquer jeito Vamos terminar, vai Vamos lá então Cadê o Boris? O Boris tá com fome, ferido e triste Mas ele não está O Boris que vai coletar Vai todo mundo vigiar essa porra Não tem ninguém cansado, né Pior que vai chegar todo mundo cansado Vamos mandar todo mundo vigiar, mano Foda-se Aí Tá, agora onde eu vou? Posto militar Deixa eu ver o detalhe aqui do antes de observa-se à noite Eles têm várias coisas que estão querendo trocar Principalmente bebida Mas nunca sabem o que pode esperar deles Possível comércio É, esse possível aqui, né Os dinheiros fugiram da cidade Juntos com o jornalismo Alguém se mudou Tá, alguém que talvez queira negociar Então vamos tentar negociar com alguém Eu vou levar Eu tenho munição? Cara, eu tenho munição, mano Vou levar a minha muniçãozinha Vou levar isso Isso, isso, isso Vou levar Que mais que eu posso negociar Que tá fácil pra mim Café, mano Tá, vamos fingir que seja valioso o café, mano Isso daqui também é bom Tá, eu tô levando mais coisa do que, né Do que... Foda-se Qualquer coisa eu mato o cara Eu tô armado, porra Tá, vamo lá Vamo ver Vamo ver Eu vou entrar, vou entrar, tentar entrar, né Como se, né Mais peça Qualquer coisa eu pego isso no fim No momento Eu não estou interessado Só haver a ninguém aqui Vamo lá, espero que os caras estejam... Ai, caralho, tem alguém ali Será que o cara quer trocar? Vamo ver O cara não gritou, não correu Vamo ver Ei, estranho, eu quero negociar Vá para o primeiro andar Maravilha Perfeito, já Tá bom, vou subir então, senhor Sinto falta das refeições que comíamos antes da guerra Olha, ele é roubar, hein Então eu posso meter a mão ali em qualquer coisa É aqui que negocia? É aqui que negocia, senhor? Vamo lá, quero ver sim Cara, dá para roubar muita coisa aqui Tá, o cara não tem porra nenhuma, mano Fala sério O cara não tem nada, véi Eu vou fechar aqui Abraço para vocês aí, mano Cara, tem bastante gente aqui, hein, velho Tá interessante, eu quero roubar ali Deixa o cara se retirar Desce lá, amigão O que você tá mexendo aí, porra? Ah, o cara foi beber, mano Pensei que ele fosse... Pensei que ele fosse tirar uma arma e me esfaquear aqui, velho Eu preciso abrir isso daqui Tem uma geladeira ali, cara E a vontade de pegar uma arma e meter bala em todo mundo aqui, velho Ah, foda-se, mano Eu vou entrar aqui Esse cara tá enrolando muito para sair para o meu gosto Aí, dá para eu me esconder ali Dá para eu matar o cara aqui em qualquer coisa, hein Vamo ver o que tem para cá Tá, só tem esse daqui Coisa que eu já tenho É bom ter mais, mas já tenho, né Independente Vamo ver aqui para cá o que tem Dá para ir até lá para cima, velho A parte de arma Maravilha Fertilizante nem é tão bom, mano Eu não usei nenhuma vez, pelo menos Então, para mim, no momento, não é interessante Essa porta tá fechada, senão eu entrava por trás Caralho, senão eu entrava por trás, mano É, pois é, foi o que eu pensei Não vai dar para eu roubar ali Caralho, eu tô bem inclinado a pegar minha pistoleta E passar mais pistola Maravilha Livro é bom também Para o pessoal ler e não ficar triste Bom, é interessante esse hotel aqui Apesar dos pesados Ah, dá para eu descer por cima Dá para eu descer por cima, velho Olha, se eu quiser Vou tentar dormir um pouco Isso, dorme Madeira, vai dormir, vai dormir, vai dormir Vamos ver onde é que ele vai Caralho, quase que eu Não, não tem ninguém aqui não, velho Pode subir para dormir Não vai subir para dormir Pela paz, liberdade e saúde Mano, vai dormir, porra É a cama ali? O cara tá maquinado, hein, mano Vou guardar o resto para mais tarde, velho Eu vou tentar matar ele Eu vou chegar por trás dele E... Pshabumba Com a faca Eu não trouxe a faca, né? Puta que pariu, eu sou uma mula, velho Eu não trouxe a faca Que merda, cara Caralho, eu não trouxe a faca, mano Se eu tivesse a faca Eu esfaqueava o cara ali por trás E roubava a arma dele, mano Puta que pariu, eu sou uma mula invertida, velho Eu já vou ter que voltar já, já Eu preciso de serra para serrar aqui Comida, 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 comida Ótimo, 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 ótimo Já ajudou, já ajudou Um atunzinho já ajuda demais, demais Olha o cara ali, ó O cara ali tá só, tá só de olho, mano Que madeira, que madeira é o que tá precisando, né, mano Onde eu trouxe? Ah, eu que trouxe Se eu não tivesse trazido tanta coisa Teria, né, conseguido pegar mais coisa Mas, né, porra, velho Pensei que eu fosse conseguir trocar Mas o cara não tem porra nenhuma ali pra trocar, velho Nunca vi um cara com menos item pra trocar Que esse velho aí, velho Vou ter que voltar mesmo no... Não, porque eu fechei a porta Ah, beleza, a porta abre pro outro lado Vamos ver se eu consigo roubar agora Aí, senhor, isso Só vou subir aqui Fica aí, tranquilão Aí, será que ele vê se eu roubar aqui? O cara fica me seguindo, cara Cara, isso é inconveniente pra porra, filha da puta Cara, inconveniente, mano Aí, vem pra cá Vem pra cá que eu quero trocar com esses porra aí, mano O cara só tem remédio, mano Será que se eu der um café? Mano, como assim, mano? Café tá raro, você não tá ouvindo a rádio ultimamente? Aí, aí, aí Aí o cara subiu Aí o cara subiu, o cara subiu É a minha chance, é a minha chance É a minha chance de passar a mão aqui, caralho Não tem porra nenhuma útil, velho Vou deixar a madeira e pegar o baseado aqui Por motivos de... é isso aí Bom, vou vazar, vou vazar Essa noite não rendeu nada de interessante pra mim Eu vim aqui querendo trocar E não tive, não consegui trocar, velho Infelizmente Caralho, eu espero que ninguém tá atacado durante a noite também Mas eles tão com duas facas, né? São duas facas? Eu não lembro Mas eu espero que na próxima noite Dia 18 já Espero que na próxima noite eu vá pra um lugar bom, velho Eu tô com medo de ir em lugar muito populoso e tomar no cu Tá todo mundo andando de boa Parece que tá todo mundo bem, mano Parece que ele peida quando chega, né? Aí, a noite foi calma Maravilha, maravilha, maravilha Borão! Vai fazer um rango aqui Amiga, vai fazer um negócio ali Não dá pra fazer por quê? Eu preciso disso Aí, o Borão vai comer Atunzinho dos irmãos Pra ficar suave Maravilha Borão já tá à suaveira Agora vai todo mundo dormir Aqui O cachorro tá dando a louca aqui Com muita fome O Brunão não vai dormir então, velho Tem que preparar o rango dos irmãos aqui, velho E você vai pegar a água ali que tá foda Ela fez aqui já? Não, vamos fazer Caralho, depois que eu criei esse negócio de álcool que vale bem pra caramba Ninguém veio trocar mais, velho Que triste Vamos fazer foguinho Fazer água Aí Bom, acho que eu tô suave aqui no que eu tô fazendo Vamos ver aqui Só dá pra eu fazer um Caralho, velho, que merda Mano, a comida tá foda, hein Não é você que vai comer É o Pavlik, ele tá com muita fome Tá todo mundo com muita fome, velho Que merda Eu não sei mais o que fazer Pra que que serve esses negócios aqui? São melhores que nada Mano, eu vou mandar a mina tomar um fitoterápico aqui, velho Toma esse remédio aqui Vamos ver o que que vai rolar, velho Se eu morrer Se eu morrer a culpa não foi minha, amiga Se eu morrer não me responsabilizo Eu me sinto bem Ah tá, ela se sente bem Ah, dá pra eu levar No hospital é bom, né Pra trocar Também Bom Fiz o meu melhor Tá todo mundo com fome Eu preciso de comida, velho Que merda Eu odeio quando eu fico nesse estado de comida É uma merda mesmo Borão dormindo Fazendo Opa Agora sim Eu já ia falar Gente, se não chegar ninguém eu corto o vídeo Agora eu tô preparado pra trocar, velho Espero que você tenha comida pra porra, hein Filha da puta Que eu tô cheio das cachaça aqui pra você, mano Veja o que eu trouxe Veja Me mostra, senhor Fala pro pai aqui Tem incrível zero comida É isso mesmo que eu entendi Tá, eu vou querer Bala Vou tirar um diamante Que ninguém usa essa porra Aí, é muito generoso É, eu tô ligado que é generoso Calma Você deve estar brincando Não, mano Você que deve estar brincando Vou te arrancar a madeira Vou te arrancar a madeira toda Vou te arrancar isso Aí, vamos ver Agora se eu botar uma bebidinha Não vai dar Muito generoso de minha parte Ou seja, dá pra eu pegar mais coisa aqui, mano Calma lá, velho Você deve estar brincando Não, calma lá Comida Ah, ele tem uma comida Aí, tudo bem Tudo bem, é um acordo bacana Vamos negociar, então Precisa de mais alguma coisa? A gente pode conversar A gente pode conversar Vamos ver O que porra é essa? Ingredientes médicos, tá Olha, se eu te der uma bebidinha, velho O que você quer me dar por uma bebidinha, velho? Eu não sei Acho que eu vou de madeirinha de novo Vamos ver até quanto Até quanto eu consigo É, de comida ele não tem mais nada Vamos negociar isso Pode vazar, senhor Abraço Opa, desculpa Aí Mas eu vou tentar voltar outra vez Tá, ele vai tentar voltar outra vez Então, bom, meu dia já rendeu Meu dia já Já foi melhor do que nada E a cachorra tá dando a louca aqui É sempre essa hora, hein Opa, a bebida ficou pronta A aguinha também vai ficar pronta E daí eu acho que eu já vou cortar pra noite direto Porque Já tô suave aqui, velho Eu não tenho, né Não tenho mais o que fazer O cara já veio trocar Tô, maravilha Maravilhado Vamos já pegar água aqui também Eu tô dando bebida demais assim Pegando madeira Porque eu Eu acho que eu uso bastante madeira, velho Madeira é muito útil Eu podia ter ouvido o rádio, né Mas resolvi não ouvir Tá Água já Já vai direto pro inventário Dá uma última ouvida no rádio E eu já pulo pra noite Tá todo mundo com fome, velho Que merda, mano Caralho, ele tá deprimido Mas não tá mais triste Já, já ajuda Já ajuda demais Agora eu preciso Agora eu preciso urgente Ir num lugar que precisa de comida Curtindo um rock Vamos ver o que tem aqui Primeiros animais desapareceram das ruas Lembre-se disso quando for comprar carne proveniente de fontes duvidosas Tá O tempo tá sempre maravilhoso Tá O tempo tá sempre maravilhoso Tá Ahn Vamos lá Vamos lá Quem vai vai ser o Boris Óbvio Ahn Vou botar Não, todo mundo pra vigiar É foda, mano Você vai dormir na cama e os dois, mano, aí vão vigiar Precisa de um lugar que tenha muita comida Vamos ver O hotel tem enorme quantidade de comida, velho Mas depósito Enorme quantidade de comida Tá Bordel Pequena quantidade de comida Mano, eu tô pensando seriamente em Tá, bastante comida Aqui tem enorme quantidade de comida Eu vou pra cá, velho Não tô nem aí se Se tem cara armado, mano Eu também vou tá armado nessa porra Ah, eu podia ter feito a doze, acho Vou levar isso e uma faca E umas balas, né, velho Vou levar seis balas Dez balas, seis balas É que contei certinho Vamo lá Foda-se Tô louco Tô me sentindo vida louca hoje, caralho Foram vistas algumas pessoas armadas aqui É melhor tomar cuidado Tá Vamo lá, velho Só ter cuidado Como o cara falou Que eu consigo entrar aqui de boa Eu não vou pegar nada por enquanto Vamo na moral Por que cê tá manco aqui, caralho? Borão Por que cê tá manco, velho? Olha, ó Já peguei isso Que eu não preciso mais Vamos olhar aqui Nada, não vejo ninguém Tô suave Tá bloqueado Tá, vou subir na moral Não vou mandar ele ir rápido Por motivos de que ele pode fazer barulho E alguém ouvir Aqui deve ser entulho Mas eu vou olhar de qualquer jeito Tá, os caras armados devem tá pra... Ai, ó Ali já tem coisa pra roubar Maravilha Se eu conseguir matar todo mundo O cara já tá deprimido Eu vou fazer... Ali, ó Caralho Os caras não tão armados Os caras tão maquinados, né, velho? Será que faz barulho essa porra? Mano, eu preciso conseguir entrar aí e matar todo... Cara, dá pra usar pistola mais faca, velho? What the fuck? Meu negócio é louco Vamos ver o que que tá escrito aqui Temos que encontrar Lena Estaremos no mercado todos os dias à tarde Vamos ver se eu consigo... Tá, tem dois Quando um sair eu vou tentar ir atrás do cara e esfaquear Espero que ele saia Sim, vamos consertá-lo para o nosso próprio bem Tá, vai, vai Conversa aí, tranquilo, vocês dois Que bagulho... Isso, saiu todo mundo Saiu todo mundo Maravilha, maravilha, maravilha Eu devo entrar pelo segundo andar Ou por no andar de baixo? Não tenho certeza de como chegar lá Então vou ter que entrar por aqui mesmo Tá, tá todo mundo indo embora Vamos Vamos roubar aqui já Cara, tem muita coisa aqui, velho, eu acho Pega tudo isso Abre aqui Vou me esconder aqui Aí... Se esse cara descer ele tá morto, mano Se esse cara descer vai tomar facada no bucho, velho Só pra ficar esperto Eu não sei quantos... Hum, se eu descer aqui embaixo Eu vi dois, será que são só dois? Se forem só dois É o suficiente por enquanto Ó, tem comida ali, hein Tem comida ali da boa, velho Da boa Alguém desce aqui, pelo amor de Deus, velho Alguém desce aqui pra esfaquear Vamos ver se tem alguma sobra de comida Será, velho? Ai, cara, eu tô com medo de tentar ir atrás do cara e dar merda Dele resolver descer Ah, o cara vazou, mano Que merda Tá, vou descer, vou descer, vou descer, vou descer Vamos ver se tem alguém aqui embaixo Pelo que parece, não tem ninguém aqui embaixo Tem um armário cheio de coisa Tem um cara ali Calma, gente, calma... Ai, o cara tá entrando, o cara tá entrando Oxi Escondi Calma, filha da puta Isso, só vem Só vem aqui, cara Você tá na merda Será que alguém bateu na porta? Bateu Bateu, filha da puta Eu bati na porta aqui, caralho Esfaqueei Filha da puta Filha da puta Então, nossa senhora, não Não, corre pra sair da porra Ah, não, mano, eu vou tentar Vai, caralho Vai, caralho Vai, caralho Vai, caralho Matei, matei dois Puta que pariu Caralho, matei dois O cara tá só opondo, mas matei dois, mano Gravemente ferido, calma Filha da puta Ai, caralho Pega tudo nessa porra, mano Eu vou ter que pegar o outro Eu vou ter que pegar o outro São dois só? Eu acho que eram só dois, mano Eu acho que eram só dois, velho Se eram só dois, eu tô suave Caralho, gente Eu acho que eram só dois, hein, mano Eu acho que eram só dois, bandido Nossa senhora, velho Acabei de dominar uma casa linda Caralho Caralho, moleque AK-47, velho Nossa senhora Calma, eu preciso ir na geladeira Eu preciso ir na geladeira É no andar de cima É aqui Eu sei que eu tô correndo risco de morte aqui nessa porra Mas eu vou, mano Eu não ligo, eu vou na geladeira Caralho Não tem mais ninguém Não tem mais ninguém nessa porra Não é possível, velho Caralho, mano Que emoção, velho Que emoção, mano Puta que pariu, velho Caralho, meu amigo Eu tô rico, velho Eu tô rico de comida, mano Puta que pariu, mano Não sei o que fazer mais Não, eu vou voltar na próxima noite aqui Pra checar tudo, velho Eu preciso de uma serra Deixa eu mandar ele correr pra saída Antes que, né Nossa, eu preciso de uma serra Eu já vi um pé de... Caralho Não, 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 não É aqui que eu volto na próxima noite Fácil, fácil Não vai ser com o Boris Porque ele tá escudido Igual a morra Igual o cu, né Mas, caralho, Boris Mano, você meteu a porrada nos filha da puta, mano Meteu facada, mano É assim que eu gosto, velho Cara, representou demais, mano Tal, 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 mano O cara com uma doze apontada pra mim, mano Cê é louco, velho Nossa, velho Essa noite foi a mais emocionante, acho Até agora Puta que pariu, velho Dia 19, gente Dia 19 já Bom Acho que esse vídeo já vai ficar por aqui Com um final espetaculoso Boa, cê já tá acostumado a matar, mano Eu já nem ligo mais Eu já tô suaveira, velho Cê tá machucado pra caralho Ih, fomos atacados O que que levaram? Tal Tá Tá, eles não roubaram nada Só fuderam todo mundo Beleza, bom, gente Mas esse vídeo vai ficar por aqui Eu tô maquinado pra caralho agora Quero ver quem me pega nessa porra Espero que vocês tenham gostado Esse vídeo foi muito bom, cara Eu gostei dessa noite Foi caralho 10 Espero que vocês tenham gostado Nos vemos no próximo episódio Então um abraço Falou Tchau Tchau